Bom dia a todos os homeopatas brasileiros, bom dia a todos os homeopatas da Ásia, da Índia, da Paquistão, da Tailândia, nossos grandes amigos asiáticos, as nossas saudações brasileiras, estamos aqui no estado de São Paulo, uma cidade muito conhecida pelos doutores Alvaro, para dar início ao novo módulo do Lecture 3 das Globoplasts, um programa que vem levando conhecimento, prático, estudo de casos e muita informação para os nossos homeopatas do mundo inteiro. Muito obrigado por você estar conosco aqui, independentemente se você está ao vivo ou se você está assistindo ao nosso programa, à nossa transmissão aqui no estado de São Paulo, na cidade de Monte Alto. Eu estou aqui com os representantes da White Homeopatia no Brasil, a doutora Mara Rosalino, o doutor José e a Vitória Rodríguez, e nós estamos dando esse pontapêndice ao início desse Globoplasts terceiro temporada, com grande insistido falando em matéria médica, uma coisa muito importante e vital para a homeopatia no momento da prática. Quero passar agora a palavra ao doutor Mara para fazer as suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Bom dia, doutora Altar, bom dia, doutores da Tailândia. Sejam muito bem-vindos a mais um módulo, o terceiro módulo já desse Global Class, um programa que está fazendo muito sucesso entre os homeopatas e está trazendo muita riqueza de conhecimento para todos nós. Então, a gente vai continuar com esse programa. Muito obrigado a todos que fazem parte dessa família, da White Homeopatia e do nosso Global Class. Esse ano, hoje, nós vamos estar estudando os amônios, a parte geral. Depois, nós vamos estudar as diferenciações na próxima aula e assim por diante. Nós vamos estudar vários remédios aqui nesse Global Class. Então, esperamos que todos estejam presentes nas próximas aulas. Muito obrigada a todos e vamos ter uma ótima... desejo uma ótima aula para todos. Obrigado, Mara. Doutor Zé, bom dia e boa noite a todos os colegas e amigos homeopatas. É um prazer estarmos reunidos novamente com a família White Homeopatia e com todos os amigos da Tailândia, do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da Índia e do Paquistão e de outros lugares desse nosso planeta. Vocês são o coração desse projeto do Global Class, do projeto do Workshop e do Global Class. Sem vocês, esse projeto não existiria. O coração por causa... Porque o coração leva nutrição para todas as partes do nosso corpo. E é através da decisão pelo coração que nós escolhemos as melhores decisões que nós fazemos. Porque ela transmite ou ela produz muitas substâncias boas quando nós fazemos essa decisão pelo coração. Então, esse projeto é uma introdução continuada de homeopatia, que foi um projeto de doutor Altar. E nós começamos a estudar o urbanão, depois nós estudamos no segundo módulo a matéria médica dos ácidos magnésios, dos cális e dos nátrons. E agora nós vamos estudar os amônios, as calcárias, os carbonos, as aranhas, o grupo das aranhas e das ofílias. Eu gostaria de agradecer também a doutora Amara, a doutora Gisele, que são diretoras da parte de homeopatia e responsáveis também pelo projeto. Também agradecer aqui o nosso parceiro, colega, o Rogério e sua equipe, né? E o Victor, o André, que está em São Paulo hoje trabalhando. Então, todas essas pessoas fazem parte da família da arte-homeopatia. Não vamos nos esquecer dos nossos tradutores, da Helena e da Jaqueline também. A família da arte-homeopatia está crescendo, porque este ano o doutor Altar foi na Tailândia proferir um workshop, um Hope for Hope Less. Eles atenderam mais de 300 pessoas com o Hope for Hope Less, que era o único no Brasil, fora a Índia, né? Então, hoje nós temos na Tailândia. Então, parabéns para a doutora John Paul, doutora Sobs, que levaram o Hope for Hope Less para a Índia, levaram mais uma vez no workshop, participaram mais de 200 homeopatas. Então, essa é a família da arte-homeopatia que cresce, né? Cresce no Brasil, cresce na Tailândia, cresce na Índia. Eu gostaria também de agradecer ao doutor Altar, que acorda às quatro horas, cinco horas da manhã, e doutor Marupi, para proferir essa palestra gratuita para o Global Class e para o Global Class da Índia. Eles têm também esse mesmo projeto na Índia, e eles fazem isso, essa educação continuada, sem nenhum custo, né? Eles não têm nenhum custo, então, a favor do ensino, sem custo da homeopatia. Gostaria também de agradecer à doutora Hatchev, que é a presidente da Arte de Homeopatia da Índia, que está presente hoje na nossa inauguração desse terceiro bloco. Para finalizar, nós temos que agradecer sempre ao nosso mestre, né, doutor Anno, e seus discípulos, porque eles que nos deram essa verdadeira arte da cura, e a possibilidade de hoje nós estarmos aqui, iniciando esse terceiro Globo Alcântia, e levando a homeopatia para todos os componentes do nosso Globo. Obrigado a todos, aproveitem muito, e vamos dar início. Ok, só lembrando que as inscrições para integrar as próximas aulas do Globo Class vão ser liberadas amanhã. Amanhã nós já enviamos o link para vocês, para que vocês tenham acesso a todas as informações, para fazer parte das próximas aulas do Globo Class, tem bônus, nós temos muitas aulas bônus, e nós temos 10 aulas constantes deste modo, que vai até fevereiro de 2024. Agradecemos a vocês, do Brasil, da Tailândia, do Paquistão, da Índia, dos Estados Unidos, que estão conosco, muito obrigado. E vamos então para a nossa aula, é com você, doutor Altar, bom dia. Os amônios na matéria médica, eles foram provados por muitas vezes, Mas o amônio, ele é um remédio, todos os amônios são um... O grupo dos amônios na prática foram muito negligenciados. Porque existe uma parte que foi provada sobre o corpo físico dos amônios, mas as características desse grupo foi perdida, ou não foi muito bem explicada para os médicos. Mas quando nós vemos clinicamente esses pacientes que combinam com o amônio, Quando você vê esse paciente e começa a ter uma ideia de que são a personalidade de amônios, é isso que nós vamos discutir hoje. A aula de hoje vai ser sobre uma coisa... O que nós sabemos comumente sobre amônios. E na próxima sala, e na próxima classe, vamos conversar sobre os tipos de amônios. Vamos discutir todos esses medicamentos. Então, vamos iniciar com os amônios. Então, como nós sabemos, o amônio é um gás resultante da reação da amônia. É a fonte mais importante de nitrogênio para o crescimento de plantas. Todos nós já expressamos sobre isso nas escolas, que a amônia tem um odor muito característico. Um odor que nos afeta muito, nos afeta muito... Então, nós ficamos irritados com o cheiro da amônia. Os pacientes de amônia, nós conseguimos ver esse jeito também no comportamento desse paciente. O comportamento deles, eles têm essa tendência. Que sempre a pessoa que está sentada à frente dela não consegue tolerar. Então, na homeopatia, os amônios têm sido ignorados bastante, porque o pessoal não consegue entender as características desse medicamento. Normalmente, são dados para a asma ou patologias muito difíceis. Então, nós vamos começar com a sensibilidade dos amônios. A primeira coisa é que os amônios são muito sensíveis ao comportamento de outras pessoas em relação a eles. Por exemplo, quando eles são crianças, eles têm essa hipersensibilidade de como as pessoas ao redor deles se comportam em relação a eles. Por exemplo, quando eles estão sendo ensinados, ou quando eles estão sendo reempreendidos, eles são pessoas muito tímidas e quietas. Uma coisa que vamos discutir é que, no passar dos slides, é que eles têm essa natureza mais tímida mesmo. Nós pensamos no amônio quando eles têm uma certa timidez, uma certa quietude. eles não respondem certamente às perguntas. Então, essa impressão que nós temos sobre esse paciente não é muito boa. Então, quando nós vamos conhecer esse paciente na tomada de caso, você percebe que o entendimento dele é bom, sim, mas eles são pessoas muito quietas e sérias. Eles têm essa natureza como nas calcárias. Eles têm esse medo de serem repreendidos, medo de serem xingados. As reações mudam. As reações mudam deles quando eles são repreendidos. Então, a sensibilidade de amônio é muito sensível à raiva, à humilhação, ou alguma modificação. Ou quando a sua ambição acaba. Até as pequenas coisas que eles tendem a fazer, se eles não são capazes de fazer essas certas coisas, isso os afeta muito. Por exemplo, uma pessoa de personalidade de amônio, ele costuma fazer, está começando a fazer um business muito pequeno. E até aquela coisa bem pequena, ele não está indo bem nisso. Ele não está conseguindo ir bem nisso. Eles são afetados até por isso, pelas menores coisas. Especialmente quando uma pessoa da sua família, do seu círculo de amizade, se ele cita aquilo, já o magoa. Por exemplo, eu tenho um paciente que ficou muito bom com amônia carb, que ele tinha uma psicose nas pernas e estava começando a ficar preto, estava tendenciando a gangrena. E ele teve 8% de cura após esse medicamento do amônio carb. E nessa pessoa em particular, ele começou um trabalho de vender leite. Então, na Índia, nós temos esses trabalhos em que as pessoas, elas têm uma loja pequena e que elas vendem para essas lojas. Então, ele começou com esse trabalho pequeno e simples de vender leites. Mas por conta da sua natureza quieta e séria, ele não teve... Ele não teve muito sucesso. Ele não conseguiu vender para muitas lojas. porque na Índia é muito difícil esse trabalho de vender leites. Mas isso não estava indo bem. Não estava indo bem. Então, a mulher dele ficava toda hora perguntando para ele sobre isso e falando. Isso é uma coisa muito simples. Isso é uma coisa muito simples. Ela ficava todo momento apontando para ele. Você não está sendo capaz de fazer isso. E ele começou a ficar muito bravo, com muita raiva em relação a isso. Ele se sentiu humilhado. E ele começou a ter esses problemas de sensibilidade. Porém, sempre foi em relação à família dele que ficava apontando as coisas da vida dele e do trabalho. Então, eles não têm... Eles não têm muita ambição como nos vômitos, no licopódium. Não são grandes ambições, mas até as pequenas coisas que eles tendem a fazer, eles sentem muito isso. Tem um grande impacto nos amônios. como seres humanos, nós viemos a esse mundo e quando nós crescemos, nós envelhecemos. Nós esperamos fazer algo das nossas vidas. Todos nós esperamos fazer algo das nossas vidas. E nós continuamos a fazer essas coisas. Alguns têm sonhos enormes, outros não têm sonhos tão grandes assim. Mas tem essa essência no ser humano em que eles gostam de fazer a parte deles. Mas quando alguém nos diz de uma maneira que nos humilha, que humilha o trabalho, até, por exemplo, nossas mulheres, nossos maridos, se eles falam, por que você está fazendo esse trabalho tão barato, esse trabalho tão simples? Então, humilha. Isso é um sentimento de humilhação. Mas a coisa mais importante é quando se trata das reações em relação a eles. Porque eles ficam muito irritados e bravos, mas a raiva não é expressada e continua dentro desse paciente como um pensamento de insulto ou desprazer que envolve o ódio neles. Os calcárias, por exemplo, na sua família, eles expressam sua raiva, eles expressam seus sentimentos. Tudo que eles sentem, os calcárias, especialmente em relação à família, mas a timidez de amônio é tão grande, especialmente dentro da família, eles não têm a coragem de expressar o que está dentro deles. Os nátrons também não expressam muito, mas isso é porque isso é porque eles não gostam muito de briga, eles não são, eles não gostam de ver as coisas ruins das coisas. então eles evitam, eles evitam de brigar por conta da tristeza. Mas os amônios são muito irritados e não têm a coragem de expressar esse sentimento. E esse sentimento fica insultando o ódio dentro deles. a personalidade de amônio eles não conseguem esquecer. Várias vezes os pacientes me disseram que essas, que as palavras que disseram, que foram ditas a eles, cada palavra, cada mínima palavra eles conseguem se lembrar. e eles conseguem lembrar como se a pessoa estivesse falando com eles nesse exato momento. Até a menor coisa, um gesto pequeno, eles conseguem se lembrar. Então, nós temos essa rúbrica de desentendimento do passado, que o desentendimento do passado habita um pensamento dentro da cabeça dessa pessoa. Nós já discutimos isso em aulas anteriores, de que a mente tem o poder de criar, a mente tem o poder de criar várias coisas, energia de criar boas ideias, de criar uma coisa muito boa, de criar emoções, de criar sentimentos, tem o poder disso, a mente tem o poder disso, mas toda a energia do cérebro é usada para relembrar o que as pessoas já fizeram a eles nos amônios. A vida inteira dele, de 50 anos para cá, de 40 anos para cá, esses pacientes conseguem se lembrar de tudo, todas as palavras que as pessoas falaram ou atos que as pessoas fizeram para eles, o que a pessoa fez para te humilhar. Então, toda a parte positiva começa a se esvazer, toda a parte criativa do cérebro começa a ir embora, porque a mente fica focada em gastar sua energia, em relembrar as coisas passadas. E esses pensamentos começam a atormentar essa pessoa. Eles falam muitas vezes de que eles não conseguem tirar isso fora da cabeça deles. Acho o ódio das pessoas. Então, a primeira coisa que quando começa é uma coisa muito volátil essa parte de desenvolvimento. começa a ser uma coisa muito automática, uma obsessão em relação a esses pensamentos. Começa a atormentar o paciente. Ele começa a desenvolver ódio das pessoas. Eles têm essa ideia de vingança também, mas a maioria das vezes eles ficam apenas com raiva dessas pessoas. Eles não têm a coragem de expressar, mas eles têm sim esse sentimento de ódio e vingança. Nós vamos conversar de novo sobre ódio daqui a pouco. O ódio não é uma coisa muito simples ou é uma coisa é uma emoção muito maximizada. nunca deve ser pega quando muitos pacientes muitos pacientes vêm para a gente e falam eu odeio a minha mãe, eu odeio o meu pai. Eles usam essa palavra porque são as palavras presentes no seu vocabulário, mas isso geralmente não significa que você deve pegar essa rúbrica de ódio. Você precisa ver a intensidade disso. Qual a intensidade daquilo? Ódio é um sentimento muito intenso. Ódio é uma coisa que você não consegue nem escutar o nome dessa pessoa. Quando existem duas pessoas com o mesmo nome, você não consegue nem escutar o nome delas. se eu tenho ódio de uma pessoa com o nome que começa E e tiver outras pessoas com o nome com a letra que começa com E, ele já vai ter ódio por isso. Então, vocês vão perceber essa intensidade. Quando a pessoa fala sobre isso, eles vão começar a ficar bravos, irritados, só de se lembrar que essa pessoa existe. Eles vão se mudar de lugar, eles vão tentar parar de falar sobre isso. Essa é a intensidade do ódio. Agora, se você diz, eu odeio essa pessoa, mas no outro dia eu vou lá e converso com essa pessoa, isso não é ódio. Isso é uma coisa muito momentânea. Eu usei a palavra ódio por causa que ela está presente no meu vocabulário. No nosso repertório existe a palavra ódio, mas ela deve ser tomada de uma maneira muito cuidadosa, de acordo com a intensidade. Então, nas suas reações, ele desenvolve um comportamento pungente através de outros. Eles começam a abusar e desenvolvem um comportamento irritável. E vai chegar um ponto que eles vão começar a expressar esses sentimentos. As expressões não vão ser muitas em número, mas eles vão expressar esse comportamento bravo e esse comportamento que insulta são vezes eu já vi os pais quando eles têm duas ou três crianças na sala na casa os pais eles têm esse hábito de comparar as crianças com os filhos com outras crianças esse de comparar é uma coisa muito ruim para criança quando vocês comparam eles aos seus irmãos quando os comparam a outras crianças do bairro ou da família comparar eles às crianças da escola falar para eles que olha a outra criança ele está indo muito bem porque você não faz igual ele desenha tão bem por que você não desenha tão bem por que você não é uma criança tão inteligente então essa comparação é uma coisa muito dolorosa para a criança por que é dolorosa porque por exemplo nós nós temos uma planta seda em frente de nós só olhando para esse tecido é uma coisa muito diferente de as crianças são como sedas nós não vamos nós não sabemos o que elas vão nos tornar quando nós comparamos esse tecido com qualquer outra coisa e falamos para esse tecido por que você não consegue ser a mesma coisa que uma fruta por exemplo as crianças são as mesmas coisas nós não podemos comparar elas porque elas são totalmente diferentes de outras crianças a característica dessa criança começa a se perder o que era para ele ser no futuro tudo começa a se perder a criança começa a se sentir perdida quando esses insultos começam quando a comparação começa existe uma coisa uma ideia muito grande em relação às habilidades das crianças que elas já têm então comparando isso nós fazemos em doses pequenas nós tentamos em doses pequenas humilhar as crianças falando comparando dessa maneira e para alguns pais isso se torna um hábito eu tenho quando a mãe da criança chega para mim que o filho estava tendo vitíligo no rosto e no corpo e aí quando a mãe chega para mim e diz ele não é bom no estudo ele não é bom em várias coisas ele não gosta de estudar a irmã dele é que gosta de estudar mas ele não ele sempre está fazendo coisas erradas a irmã dele é tão boazinha e calma então essas coisas que começam a se tornar hábito desses pais começam a ter efeitos muito negativos nas crianças especialmente quando as crianças são tímidas nos amônios a criança já é tímida e os pacientes e os pais continuam a insultar essas crianças comparando eles e aí vai chegar uma hora em que a criança já teve já teve já escutou tantos insultos que o insulto vai ser recíproco a criança vai começar a insultar os pais vai começar a ser uma criança difícil é uma criança que gosta de ofender crianças mimadas que não ingovernáveis crianças que se lamentam muito crianças que estão sempre reclamando de algo e isso se torna o hábito deles e eles começam a ter um comportamento repulsivo desafiador é como um repelente eles tem esses comportamentos a reação as suas expressões se tornam como se eles tivessem cheirado amônia desse jeito dessa maneira é uma observação que você pode ter nesses pacientes de amônios eles se tornam eles ficam com esse rosto com essa expressão eles ficam desse jeito na área do nariz na área da testa eles ficam rangidos mesmo então por conta desse rosto repulsivo você vai começar as pessoas começam a evitar esse tipo de pessoa porque acham que são irritáveis ou que não são pessoas legais não são pessoas amigáveis mas quando tem reuniões em famílias ou reuniões sociais os amônios primeira coisa que eles não gostam muito dessas reuniões mas se eles estão presentes eles tentam evitar todas as pessoas eles não gostam de conversar com ninguém então se alguém vem e começa a conversar com eles eles ficam muito secos em relação a essas pessoas ou eles vão responder com apenas um ok com respostas muito pequenas então eles não são muito envolvidos na comunidade então após as reações dos amônios nós vamos para as reações físicas do amônio então como nós sabemos toda doença ou sintoma no corpo é resultado de um mecanismo de defesa na homeopatia nós chamamos isso de miasma a defesa psiórica de irritação inflamação dor começa com trauma primário por exemplo por exemplo se nós temos um sapato que nós estamos usando e se for um sapato apertado então se você continuar usando esse sapato vai começar a ter algumas inflamações no seu pé então será muito doloroso ficará vermelho mas se você continuar a usar esse sapato a dor ela vai sumir e toda essa parte vai começar a se tornar mais dura porque vão existir proliferação e acumulação de mais células naquela área então se existe um machucado e se você continuar a usar esse sapando se você não mudar o sapato vai começar a ulcerar essa é a terceira defesa da doença por exemplo um sangue ou uma úlcera em relação a esse machucado e aí nós vemos que precisamos mudar de sapato então se esses machucados não são tomados contas e se essa dor ela não é cuidada ou reparada permanentemente o corpo muda para a segunda defesa ou a terceira defesa como geneticamente propenso a segunda defesa se compreende de defesa alterando a síntese de proteína de estruturas como elastina ou fibrina mesmo se a segunda defesa não é suficiente aí a terceira defesa de destruição e degeneração é alternada então nos amônios após ser sensibilizado após o trauma após o trauma mental que nós estamos conversando a segunda defesa a segunda defesa é mudada na síntese de elastina e esse excesso de elastina nas várias partes pode prevenir músculos tendões a serem esticados e os músculos e tendões ficam com uma sensação curta como se eles fossem mais curtos como se fosse muito apertado para passar no carboved ou no calcária eles têm esse eles são um pouco devagar mas eles 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 não se mexem nos amônios eles conseguem sentir esse movimento passando eles conseguem sentir a dor no estômago mas eles conseguem sentir o acúmulo de fatos no estômago mas está muito apertado para passar então isso mostra de que os esfíncters começaram a ficar mais encurtados mais estenosados os amônios não gostam de ser não gostam de ser aquecidos não gostam de ser puxados eles não gostam de fazer o que as pessoas falam para eles fazerem eles não gostam de ser cuidados por outras pessoas ou tomados conta por outras pessoas e os músculos e tendões ficam sempre nessa sensação curta como se eles fossem mais curtos mesmo por exemplo no críquete é um jogo muito famoso aqui na Índia por exemplo como se fosse futebol no Brasil é um jogo muito famoso aqui no críquete em vários esportes nós vemos o tendão da coxa sendo distingidos com muita facilidade e por isso é uma das lesões mais comuns no críquete por que porque quando um jogador um atleta está jogando de uma maneira muito rápida e agressiva com foco mas ele não é capaz de suceder a isso ele continua falhando falhando e falhando ele não consegue fazer aquilo independente do que ele está tentando fazer isso basicamente é criada isso basicamente se cria uma expressão de uma expressão de raiva um sentimento de raiva mas ele não consegue expressar aquilo porque eles têm essa sensação curta eles são encurtados eles não conseguem expressar a sua raiva e a maioria das vezes vocês vão ver essas lesões nos jogadores que não estão conseguindo se dar bem nos seus jogos ou independente do que eles estão fazendo então a concentração dessa raiva nesse sentimento de que eu sou bom eu não devo expressar a minha raiva então essa lesão é muito famosa para esses jogadores que não conseguem não estão conseguindo indo bem eles são covardes também eles têm esse sentimento de que nunca vão ter sucesso como eu falei para vocês até nas pequenas coisas eles têm alguns sonhos porém ao não conseguir fazer isso eles se magoam e com isso vem o sentimento de que eles nunca terão sucesso vamos supor que eles estão fazendo o trabalho deles mas lá na mente tem um não tem muita coragem porque eles têm o sentimento de que eles não vão ter sucesso pode ser apenas uma pressão social ou isso pode ser um mecanismo de defesa para tentar evitar o que as pessoas podem dizer eles fazem isso muito rotineiramente esse paciente particular que eu estava contando para vocês ele vai às seis horas da manhã para para sua loja e mas depois mas mas ele continua mas ele continua sentado lá até às dez onze da noite mesmo que ele não tenha nada para fazer mas ele não quer ir para casa porque ele não quer encarar sua esposa não quer encarar seus filhos então ele apenas fica lá sozinho sem vender nada sem nenhum propósito sem fazer nada eles ficam apenas mexendo no celular ou lendo um jornal então quando você vê essas pessoas de que elas não estão fazendo muito esforço para suceder porque existe esse sentimento de que elas não vão ter sucesso sonhos são difíceis eu eu um paciente mulher uma paciente que me diz que todas as vezes que ela dorme os seus sonhos são de que ela sempre está em uma situação difícil ou tem alguma coisa acontecendo em sua casa ou em seu bairro ou em sua família é uma situação muito comum é uma situação muito comum que a pessoa quer sair fora daquilo mas ela não tem sucesso na sua então os sonhos nos falam uma coisa muito profunda de sentimento que nós temos guardados isso por isso os sonhos são muito importantes na nossa prescrição principalmente quando eles vêm todas as vezes todos os dias ou três vezes na semana então isso fala sobre os sentimentos básicos que nós temos dentro de nós que vai para o nosso nível do subconsciente outra rúbrica é que eles são débil são pessoas que não são capazes de suportar eles mesmos não são capazes de suportar os outros respostas relutantes eles têm esse comportamento em que eles respondem coisas muito curtas ou pequenas quando o paciente vem a primeira vez ele fala poucas palavras ou se a sua assistente vem e fala para você todo o caso é um texto muito pequeno são informações ou incorretas ou muito ou muito ou muito pouca informação então eles têm essa tendência em ficar pequeno em falar pouco é tudo pequeno tudo curto em relação à família em relação ao intelecto em relação à mente ele tem ódio mas não consegue tirar não consegue ter vingança não consegue tirar sua vingança eles não têm a coragem de mostrar vingança então ficar curto isso de ficar muito pequeno ou curto em relação à mente em relação ao intelecto também causa problemas físicos e desconfortos se é uma pessoa que ela vai falar eu não consigo deitar com as minhas pernas retas porque eles se sentem duros eles não conseguem se sentir alongados eles têm dificuldade de se alongar quando você tem um sorriso tipo desse jeito nós precisamos de esticar nossos músculos e eles não conseguem fazer isso é porque precisa de elastina as pessoas que dizem que eu não consigo me sentar com as pernas alinhadas as pessoas essas pessoas não conseguem dobrar as pernas sentar com a perna dobrada ou eles sempre vão ter um tipo de dor no joelho eles têm dificuldade de sentar na cadeira eles não conseguem ficar em pé por muito tempo eles se sentem muito cansados por conta desse alongamento o corpo reage de uma maneira que a mente está reagindo o corpo é apenas uma expressão da mente a nossa parte física é apenas a expressão dos nossos sentimentos se amônias estão se sentindo curtos pequenos nessas áreas então os o corpo também vai se sentir isso vai também ter esse sentimento muitos autores já me falaram isso que você nunca vai ver um amônia sorrir são pessoas muito sérias até em crianças amônios eu já vi poucas crianças amônios mas quando você percebe que a criança ela é séria como licopódium amônios crianças que não dão muita risada e é uma coisa muito séria em criança porque nós sabemos que crianças expressam seus sentimentos sem nenhum medo e por isso nós devemos prestar atenção na seriedade das crianças e as crianças de amônios são assim mas você não vai conseguir achar essas crianças sorrindo elas nem gostam de gestos carinhosos ou se alguém está conversando muito alto do lado delas e dando risada até isso elas não gostam eles são pessoas de aparência muito séria não sorrim não brincam quando nós estamos acumulando todas essas memórias ou sentimentos de dor então toda a coisa boa que você já sentiu ela simplesmente vai embora porque a sua mente está programada para se lembrar apenas das coisas ruins que você já viveu então por que o harmônia é assim amônios por que eles são assim porque não tem uma coisa boa para eles sorrir não tem nada bom para eles ficarem felizes por isso eles são pessoas muito sérias então durante o sorriso o relaxamento da testa por que os amônios não conseguem sorrir porque precisa do relaxamento das testas os músculos da testa relaxam levantando um pouco as sobrancelhas então esse alongamento da boca e relaxamento da testa é uma coisa muito difícil para os amônios eles não conseguem relaxar eles não conseguem alongar até para sorrir nós precisamos alongar e isso é impossível para os amônios porém durante raiva todos os músculos estão enrugados estão curtos estão então para você ficar com raiva você não precisa fazer muito é só você franzir a testa as pessoas que não se você ficar rangindo a testa por muito tempo vocês vão perceber de que começa a doer já mas para esses pacientes de amônios é uma coisa automática todos esses sentimentos porque a mente está produzindo esses tipos de neurotransmissores para produzir esses movimentos então por conta desse encurtamento de músculos os amônios não conseguem sorrir eles não tendem a sorrir eles não tem nada dentro deles que os fazem sorrir a próxima coisa é que a agravação a água nesses medicamentos é uma coisa muito característica de amônio também nós somos feitos de água água é uma coisa que faz parte do nosso corpo que nós precisamos todos os dias é uma coisa muito básica da vida é da onde a vida veio a vida nós nós viemos da água e a origem da vida nós devemos a origem da vida à água porém os amônios têm essa tendência a que eles são contra ao básico da vida ao elemento básico da vida a vida isso também mostra a mentalidade desses pacientes eles não são felizes de novo eu digo para vocês o ser feliz é básico na vida são elementos básicos na vida ser feliz sorrir mas eles não conseguem ficar felizes eles não conseguem ficar felizes por nada eles não conseguem brincar eles não conseguem ficar felizes e sorrir então o espírito básico da vida está perdido nesses amônios e por isso a água agrava eles eles não conseguem tocar em a água beber água porque a água usa grávia e aí eles não tomam banho também e aí e essas são as rúbricas que nós usamos é a tendência de não tomar banho marcas vermelhas após um banho ou ou as veias da mão ficam muito secas eles têm aversão a tomar banho ou epistache até após lavar o rosto então nós podemos ver vários sintomas no geral desse paciente que ele é agravado em relação à água sujeira eles não têm mais aquela elegância eles não têm o elemento básico da vida não apenas isso mas até a água até a água que nós temos dentro do nosso corpo são liberadas então eles têm essa tendência de não aceitar a água dentro do corpo e por isso leva descargas aquosas como hemorragia secreções se você perceber na matéria médica é a primeira característica desse remédio é que ele é ofensivo e e a o fato da água deles serem engravados por água eles têm essa eles podem até apresentar espectoração corrimento nasal então isso é um tipo de reação de como os amônios se dão com a água eles não tomam água eles não conseguem deixar nem a água dentro do próprio corpo deles e por isso eles tendem a ficar liberando expulsando do corpo essas águas por vários meios na forma de secreção na forma de hemorragia e toda água deixar fora do corpo então nós vamos falar um pouco o resumo dos amônios eles são sensíveis à água toque até um tempo nublado tempestade alongado o alongamento eles são eles têm aversão a eles têm aversão a mulheres ou o sexo oposto por conta por conta da tendência das mulheres a mostrar mais ansiedade a a tendência das mulheres a falarem mais isso faz com que eles tenham aversão às mulheres se a mãe desse paciente por exemplo fala que ele está fazendo tudo errado ou que falta várias coisas eles começam a desenvolver aversão a a todas as mulheres porque eles sentem que eles eles sentem que elas que elas são muito negativas e é por isso e é por isso se algum irmão ou se algum irmão ou irmã também falam esse tipo de coisa ou até um pai eles também vão podem ter aversão a essas pessoas outra coisa é que eles são muito sensíveis aos choques algumas notícias por exemplo alguns eventos eles podem produzir choque em sua mente eles têm sensibilidade a barulhos também a reação dele é que ele é muito triste tem raiva e é tímido isso deixa ele uma pessoa muito com morosidade é uma coragem reduzida é essa cara que eles sempre vão ter de covarde falta de firmeza eles nunca sorrim não brincam tem uma atitude muito reservada eles são esses pacientes são pessoas muito pungentes eles não gostam de pessoas que falam muito ao lado deles eles não gostam de pessoas do lado deles eles têm medo de serem humilhados ou negados se eles são humilhados por um colega de trabalho por exemplo eles ficam com raiva com raiva ou insulto o fato deles o fato deles terem uma atitude misantrópica eles não gostam da sociedade um comportamento pungente é um comportamento muito ácido ele se comporta de uma maneira que as pessoas realmente não vão gostar eles são completamente diferentes de 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 sulfuro fósforo de pessoas muito amigáveis que conversam bastante que dão muita risada alguns nátrons completamente diferentes dessas pessoas o remédio o remédio e o ufórbia são pessoas eu tenho um paciente dessa com esse medicamento que ele veio a primeira vez na clínica e todo o caso foi dado pela mulher ele não conversou uma única palavra e ele estava sentado desse jeito ele estava sentado do lado da mulher dele ele vem todos os meses para tomar medicamento com sua mulher mas ele não queria conversar muito quando ele veio a primeira vez ele estava conversando comigo ele não conformava ele nem conformava as coisas que a mulher dele falava para mim ele não conformava nem com ok isso sim não e quando nós conversamos com quando nós conversamos com a amônia eles são muito tímidos para não responder o que você perguntou mas nesse paciente meu não ele estava simplesmente me olhando sem responder isso precisa de coragem para fazer isso ele escolheu não responder e ele tem a coragem de expressar de que ele não queria realmente responder os amônios de outro lado são muito tímidos eles reagem eles vão responder com respostas muito curtas e diretas especialmente quando eles estão sentados na frente de um médico isso é uma coisa muito certa para mim e esse paciente era muito 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 trabalhador mas sempre muito sério e quando eu prescrevi para ele eufórbia ele estava tendo vários problemas ele estava tendo muita fraqueza e tudo isso começou a melhorar com o fórbia mas a primeira coisa que melhorou foi que depois de umas três vezes que ele veio na minha clínica ele começou a conversar ele começou a falar sobre ele ele começou a falar não isso está melhor aquela outra coisa está melhor e depois de quatro ou cinco visitas foi a primeira vez que eu consegui escutar a voz dele de verdade então os monias podem ser assim também conversar pouco e não dar muita risada o rosto deles ficam muito enrugados também são pessoas que parecem estar bravas mas são muito tímidas eles não querem apenas expressar isso então são essas pessoas que se queixam de dificuldade para prolongar qualquer músculo ou parte do corpo se você ver um paciente assim essa tendência de encurtamento em relação a mente em relação a corpo em relação a físico você pode começar a pensar em amônios muito obrigado doutor Altar pela excelente aula excelente explanação sobre o amônio amônio é um remédio pouco estudado um remédio pouco prescrito mas um remédio importante com várias características e hoje ficou bem claro todas as características do amônio a próxima aula será a diferenciação as diferentes amônios também eu acho que vai acrescentar muito a diferença entre um amônio e outro então aguardamos vocês na nossa próxima global press que será daqui 15 dias e muito obrigado a todos boa noite a todos bom dia doutor Altar muito obrigado pela por mais excelente matéria médica sobre amônios foi muito esclarecedor essa disposição dos amônios uma medicação que pouco se é existe pouca prática em livros a art homeopatia com a experiência do doutor Altar e doutor Marupi nos trouxe esse rico ensinamento dessa matéria médica difícil e pouco estudada pouco dada em várias matérias médicas de outros grandes mestres foi um prazer escutá-lo e aprender mais uma vez no global class com doutor Altar e doutor Marupi boa noite a todos e obrigado a todos os colegas e amigos da família da right homeopatia in mí Legenda Adriana Zanotto